Música Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pô, não sei se você depois de tudo, mas você se cair de uma... Tu 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 De novo, porque eu falo de cri... De... Eu não sei se eu faz like a TikTok com Cornet De acordo Fã tutoria ale, mô, fã tutoria ale como não haveria a feita ... ... como... como dar um Shakedown quando esti atacado, quando esti atacado quando esti atacado, quando esti atacado... quando esti atacado, quando esti atacado a questão de essa seria mais cringe de que a parte eu me atras! para ajudar, eu sou um burrata! não, 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 não tragem não, não tragem, não tragem, não tragem Ai, bro, da Dau Shakedown De lángue ele, esti bun Nu trage, nu trage, fara isto Nu trage Sunt lángue ele, bro Da, e co? Da, onde é bot, mano? Vezi, que não é bot? Mano, que não era bot E pro player Ce era o cara, mano? E pro player Ce s-a întâmplat, asta? E está Mamã, da, a 2 Shakedown-uri Acolo au intrat, stop N-am pierdut nici unul de la Shield Nici un Shield n-am pierdut Shield asta Ah, upgrade Easy Vezi, că ai mai gold aici, în față, în bucătărie Unde, unde? Mersi, mă, chine Am făcut minus Nu știu că, dar am făcut minus Mamã, alți bot Cât ai, o să-i pădat 200 în cap? 200, nu știu dacă e Pot să vezi Nu, eu nu mă mai bau cu botii aia Mă batut la casa, multeu 135 miez, nu știu? Am mai gata, am batut niște bot și-a întâmplat asta Haa Nu, am batut niste bot ena la 3 dimineața E aí, isso aconteceu Eu sonhei na número esse, na 3 de amanhã Existe o legendário, pode ir lá numa com a máquina? Não, não pode ir lá. Onde? Onde? Pode ir lá na máquina Aici Onde? Onde? É? Não, eu era 15 mil Ah, lol, sim Não, não é com a máquina, não é com a máquina. Ah, não sei o que é que é que eu fiz para a gente, eu tive um bigulho Eu tive um 5, 3 bigulho Não, eu não entro em inventário, porque eu não entro em dois deles, não lhe lhe. Eu entro em cima de um cenário e daria para o vídeo. Ah não, eu me senti para dar um editado no meu canal, para o vídeo. Entendi. Então eu não entro. O que é o primeiro homem que não cita o comentário de cada dia quando eu escrevo, Por que não é stress essa hora, mano. Não é panique. Apenas o nome do Light, bem, bem, não é panique nem o tempo, mas essa é a outra povete. Hashtag sad life. Deu um rip, tu? Não sei o quanto... Não sei... Ok, vamos lá, 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 vamos lá. Nossa, eu não consigo. Estou e como é um pouco delay. Você está aqui. Eu estou aí. Eu estou aí. Beato, Beato. Fez, Fez, Fez. Estou bom. Estou bom. Estamos rogando para daria eu e eu. Estou bom? Estou bom? Estou bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Posso lhe dar? Não, 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 não Vai e você Vamos lá Estou procurando uma espelha e não posso Mas o que você quer fazer? Eu não sei o que, você entra com um imó da espelha em rift, em traversa e-mail, mas eu estou procurando um em traversa e-mail Ah Ah Ok, e o mechel é uma coisa muito legal O que é o mechel? Você vai agora ou não vai? Não sei onde você vai Não sei onde você vai Vamos lá, vamos pegar os victorios Roiales De novo Eu ganhei dois mechelos em volta e isso aconteceu Eu acho que Eu tenho um emprego 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 Mas eu tenho um emprego Mas eu tenho um emprego Jogo Eu tenho um emprego casa eu não entendi eu não entendi sim, é um bom não estou entendendo a gente não não conseguiu, mas é normal não é não estou indo é um bom um novo scopo de 6 metros é muito bom é um bom é um bom Daca pentru 9-o-scop-ul am tras vreo golança. Ia te poveste da. Tanto-o-scop-se se-a întâmplat asta. Tu ias daca-mi faci ruin-uri la rând? Ce de propriu chiar. Am dat e play reale. Ok. 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 Nu prea spada, nu prea spada reale, sincer. Nu prea spada. Ok. para ir conectando ae, ae, ae. ai, sim, dai ae, que é? ae, que é, que é? Eu sei que eu tenho que ir Pra que ir, tá aí? Ah Porra, era que desandai Não, não, tu, eu sou por lá, perro Me expus, que não é Não Eu vou mostrar o Danilo que vem aqui. Mano, não sei, mas estamos com você ultima. Não, é legal. Veja, eu disse que essa é apenas a 3ª zona que vai se enchecar, eu acho. Sim, o que é o nome de Storm489, e ainda tem 2 pessoas, então eu posso terminar o match-o rapidinho. Masina no pod, masina no pod Ah, mas não entra o snipo, é o masina É lógico Ah, é o que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, diz. Diz que eu que não. Eu vou bater com um, gente. Gente, eu digo que não. Não, não, não. Entendi. Você está, você está. Você está esperança. Vem para mim, eu não. Você está esperança, mano? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou bater com um, gente. Eu vou bater. Eu tenho um, não. Eu tenho um, não. Eu tenho um, não. 2v2. 2v1. Não, vai 2v2. 2v1. Não, não. Não, não. E 1, passa-te. 2v1. Que é 150? Pro, Bigu Bem, aqui é já vreo É que não é que não lhe vamos tirar agora Eu já me levou dois Eu não posso fazer bounty agora Ele é que me derrubou por mim Com bounty Eu estou indo para baixo, mas... Tem alguma coisa ali... Esse é o meu... Mas é o maior... Ah... Ah... Que era low... Shotgun... GG boys... Eu dei dois gols em volta e isso aconteceu... Ok... Eu dei dois gols em volta e isso aconteceu... GG boys... Olha aí o colô... Colô no meu link, até pressup, põe um like, um subscribe... O que é muito bom? Tá bom... Tá bom... Tchau... Tchau... Tchau...